Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal, mais um vídeo aqui bem bacana para vocês, mais um vídeo bem especial para a gente falar sobre o açaí, tá? Olha galera como os cachos estão bonitos, a gente está quase começando agora no período da safra, tá certo? Estamos aguardando só o amadurecimento para a gente iniciar a colheita, tá galera? Mas enquanto isso pessoal, enquanto a gente não realiza a colheita do açaí, nós temos outros trabalhos aí que devem ser feitos, tá galera? O serviço aí dentro do açaí não para. Então meu pai já está ali fazendo um trabalho e aí aproveitamos para fazer mais um vídeo aqui bem bacana, para mais uma vez aí tirar algumas dúvidas que acabam surgindo a respeito da plantação de açaí, tá certo galera? Mas antes de chegar ali onde ele está galera, para a gente dar continuidade ao nosso assunto, eu quero pedir a vocês aí que ajudem a gente aí no crescimento do nosso canal, tá galera? Se inscreve no canal, deixa o like para poder apoiar o nosso trabalho aí, tá pessoal? Nós estamos aí chegando já a quase 5 mil inscritos, Fico muito contente que vocês acompanham o nosso canal aí e sempre apoiam o nosso trabalho, tá galera? Olha os cachos de açaí aí como estão bem bacanas. Aqui a gente sempre traz dicas importantes aí, ó. É importante você trabalhar direitinho, fazer o manejo correto, para que você tenha um bom resultado. Tá galera? Então vamos lá bater um papo com o meu pai e ver qual é a dica de hoje. Olha pessoal, observem que o nosso açaizal é bem alagado, tá? E muitas pessoas aí... Olha galera, caixinho pequeno aqui, nosso açaizeiro bem baixinho, ó. Muitas pessoas têm a dúvida de como é feito o plantio em locais alagados, tá? Já trouxemos vídeos aí anteriormente falando a respeito do plantio, quantas mudas devem ser colocadas em cada cova, tá? O tamanho das covas. Mas isso a gente está falando de locais altos, né? De regiões que não são alagados como aqui. Olha galera, como aqui está bem alagado. E no local alagado, pessoal, o plantio é diferente. Então a gente está aqui hoje para poder tirar essa dúvida. Aproveitando que a gente está fazendo um trabalho aqui, fazendo um plantio. Algumas mudas em locais aí que estão falhados. E aí como é no local alagado, ó. A gente já aproveitou aqui para fazer esse vídeo bacana com vocês. Meu pai está limpando aqui. Vamos lá bater um papo com ele. E aí pai, muito trampo? Bastante trampo. Aqui não para. Aqui é meio que ser... Sei nem o que dizer. Não pode parar. Tem que continuar o serviço para ter mais produção. Não se acaba e nem fica pouco. Nem se acaba e nem fica pouco. Está com os dez dias que eu rocei aqui, ó. Galera. De moto roçadeira. Mas aí depois do roçado, de moto roçadeira, tem que fazer esse manejo. Aqui, ó. Limpar o pé também. Porque é muito importante. Isso aqui está limpo. Mas tem que limpar o pé. É a da gente ou a da saizeira, pai? Não, da palmeira, rapaz. Da gente está limpo. Eu estou todo equipado aqui. Eita, brincadeira, galera. Aí tem que ir roçando e limpando depois. Porque como eu expliquei naquele vídeo, eu, quando boto gente para roçar aqui, tem que verificar. Deixar essa sapata aqui, não deixar para não danificar com a roçadeira. Aí depois eu venho tirando eu mesmo, porque eu não gosto de estar parado. E aqui a gente vai dar essa explicação também de uma replanta, de uma muda no Gapó. Porque não é todo mundo que sabe plantar o açaí no Gapó. Então a gente vai fazer essa demonstração agora para a pessoa que não souber aprender a nossa prática aí. Aí galera, antes da gente dar continuidade, deixa eu mostrar aqui para vocês como está a nossa produção. Olha aí, ó. Olha essa terceira aí que está show de bola. Olha aqui o outro cacho lá atrás, ó. Já está amadurecendo. Olha aqui, pessoal. Olha esses cachos aí. Tá, galera? É importante trabalhar direitinho aí, fazer o manejo correto. Aí você vai ter resultado. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui do nosso vídeo de hoje do nosso assunto. E aí, pai? Explica aí como é que faz o plantio no alagado, não é isso? É. Pessoal, é o seguinte. O açaí no seco, ele precisa da água para sobreviver o verão, né? No inverno nem tanto, porque o inverno, graças a Deus, Deus manda a chuva e, ó, a planta fica bacana. Agora, no verão, você plantando no alto, você tem que irrigar, senão ele morre. E aqui não, aqui é natural. O gapó é natural. Agora, só que tem o plantio, tem pessoas que arrancam a muda do gapó e enterra também. Ela vinga. Mas aqui nós acostumamos a fazer a muda boa, de qualidade, do açaí popudo mesmo. Escolhe. Cacho grande. É, uma planta escolhida. A gente planta ela, deixa nesse saquinho, aí ela, quando vaza essa raiz aqui, aí está no ponto de plantar. Agora, o plantio é o seguinte. Aqui não é um plantio igual na terra firme, lá. Ficava 40 por 40, né, a cova. Aqui basta o cara pegar a pélula. Pélula é esse material aqui, que é igual uma pá, pessoal, ó. Isso aqui é a pélula, um material que usa em garimpo, para debrear, barranca e tal. Aí hoje, eu parei de garimpar, vim para o açaizal, né? E o açaizal eu faço o mesmo serviço. Aí aqui a gente bota, tira a muda aqui um pouquinho, né? Pessoal, aqui não pode cavar muito a cova, tá? Olha, baixa um pouquinho isso aqui. Não carece muito fundo. Aí daqui, ela vai se encarregar. Isso aqui é uma areia, mas depois dela enraizar aí, olha aí, está pronta a cova. Galera, ó, observem que o, a cova que o meu pai fez aqui já está enchendo de água. Então, essa é a diferença entre você plantar em um local alto e plantar no alagado. Por isso que no local alto, pessoal, a gente faz a cova de 40 por 40. Porque geralmente é um barro duro. Então, você faz uma cova grande para poder fazer uma adubação, né? para a planta se adaptar naquele local. Já aqui no alagado, se você fazer uma cova aí, fazer uma cova de 40 por 40, a planta vai morrer. Por quê? Olha aí como já está enchendo de água, galera. Tá? Então, quanto mais alagado for, menor vai ser a cova. Tá, pessoal? Olha aí, ó. Aqui não vai demorar muito. Isso aí vai estar cheio. Então, aqui o certo ainda é a gente diminuir, colocar mais um pouquinho de terra e deixar uma cova só no tamanho certo para que essa planta não venha a cair. Aqui, na verdade, essa cova vai servir só como apoio da planta, pessoal. Então, é assim que é feito o processo para você plantar no alagado. Não vai fazer uma cova grande porque vai encher de água, vai cobrir o caule da sua planta e ela vai morrer. Tá, pessoal? Água é bom. O açaí gosta de água. É uma planta de locais alagados, mas tudo em excesso é prejudicial. Olha aí, pessoal. Vamos fazer o plantinho. Vou botar mais uma perninha aqui para completar para ele não... Tá aí, pessoal. Porque assim, muita gente, nós mesmos já explicamos, a gente sempre explica que o correto é 40 por 40 uma cova, duas mudas por cova. Só que a gente esquece de explicar como é no local alagado. Então, hoje a gente está aqui fazendo na prática como é que funciona. Não funciona da mesma maneira. Tá, galera? Olha aí, uma muda bonita. As raízes já estão bem desenvolvidas. Olha o tamanho dessa muda, pessoal. Ela tem exatamente oito meses só. Então, uma muda dessa com um ano ela vai estar bem maior. Aqui é o certo. Primeiro ano aí você já pode plantar. Pessoal, quem vai plantar no igapó não pode enterrar uma muda até nessa superfície aqui, tá? Na sapata dela. a palmeira do açaí ele é uma palmeira que a raiz dele necessita de 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 estar raso. Aqui, ó. Tá? você não vai cobrir ela que vai atrapalhar o crescimento dela. Então, isso aqui, ó. Baixa, tá aqui. Nesse ponto aqui tá o ideal. Olha aí, galera. Observe que metade da terra que tava no saquinho ficou descoberta, tá, galera? Diferente das covas que a gente faz aí na parte seca, a gente já mostrou em outros vídeos, que ela fica grande. A cova, a gente coloca o adubo, coloca o esterco do gado e ainda fica uma parte da cova sem completar. Aqui no inverno quando chove ela enche ali de água, né, e mantém a umidade no pé da planta e quando você enriga também. Aqui no igapó não é necessário porque aqui ela vai encher já sozinha com o trabalho da natureza. E a água tá aqui mesmo. Olha aí. E aí no caso se você deixar a cova cheia todo o tempo vai matar a planta. Vai matar. Lá no caso não, ela enche quando chove, ela enche quando a gente enriga, mas depois seca. E com poucos minutos ele vai tá normalzinho de água aqui. É, dá um poçozinho. Tá vendo, pessoal? Olha aí. Graças a Deus que a gente tem essa água abundante aqui, gente. Viu? E aí, pai? Finalizado o trabalho? Finalizada a explicação? É, por hora tá finalizado o trabalho da filmagem, né? Mas eu vou continuar na limpeza aqui porque senão o pai Luiz vem, compra e não dá produção pra mim. O que eu quero é ó, embolsar real, pessoal, tá? Se deixar o mato cobrir aí não vai dar a produção que a gente quer. Olha aí como tá isso aí. Tá uma lindeza porque é tratamento, gente. A gente tem que fazer o manejo, tratamento da planta pra ela dar produção pra gente e a gente agradece também a Deus também, né? Porque se não fosse Deus a gente também não existia, né? Tá aí, galera. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, nossa explicação. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a nossa explicação tenha sido bem clara e que vocês tenham entendido aí, tá? Da melhor maneira possível. Caso tenha alguma dúvida aí a respeito de plantação ou outra coisa aí de agricultura familiar, deixa nos comentários aí que a gente sempre que possível vai estar respondendo, vai estar fazendo vídeos aqui bem bacana explicando pra vocês. Tá, galera? Com o tempo a gente vem mostrar, galera, a formação dessa palmeira que a gente tá fazendo plantio hoje. Pra quem estiver assistindo aí, vai ver mas com o tempo ela melhor de vida igualmente aquelas. Tudo foi plantado assim. Você pode ver que o assaizal também tem que estar replantando. Algumas árvores vai crescendo, a pessoa tem que ir tirando e renovando outros plantios. As mais novas que é pra produção seguir. Tá? Então, um abração aí e continue ajudando a gente que a gente tem mais coisa aí pra frente. Tá bom? Valeu, galera. Forte abraço aí. Tchau.